Carlos Bolsonaro é gay. Paixão secreta do filho do presidente vem à tona. Oito anos juntos fotomontagem, extra, ou nas redes sociais. Muita gente especula que um dos filhos do presidente do Brasil, Carlos Bolsonaro, seria gay. Isso foi motivado porque o rapaz não apresenta à mídia suas supostas namoradas. Nesta quinta-feira, 24 de janeiro, no entanto, o jornal Extra, do Rio de Janeiro, apresentou a paixão secreta do filho do presidente do Brasil e deu o que falar. Muita gente nem imagina, mas Carlos Bolsonaro tem um relacionamento há oito anos e, acreditem, com uma mulher. O namoro não veio à tona até então porque tanto o político, como a moça, são extremamente discretos, não querendo expor a relação. Carlos é chamado de Carluxo pelo pai. Ele é o filho mais próximo do presidente por ser o mais amoroso e preocupado. Por isso, o político foi escolhido para ficar na parte de trás do carro durante a posse do presidente do Brasil. Quem acha que o rapaz está solteiro, se enganou. Ele tem um relacionamento com a catarinense Paula Bramonte. Que, aliás, está ficando um pouco mais sério. Veja abaixo uma das fotos da moça, que trancou as redes sociais antes mesmo do namoro dela com o filho número 2 do presidente ganhar as manchetes de jornal. A moça e o filho do presidente da república teriam sido apresentados por um parente. Ele é o responsável por tanto amor. Veja abaixo umas fotos de Carlos Bolsonaro e o primo Leonardo, chamado de cupido pela namorada do vereador. O relacionamento de Carlos e Paula começou em 2010. Mas aconteceram alguns seatos no namoro, que foram preenchidos por outras duas moças no período. Ambas do sul do país. Carlos, no entanto, tem em Paula uma cúmplice. Isso porque ela não é do tipo que gosta de aparecer. Uma mulher perfeita para um político. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.